Ontem, servidores públicos municipais aqui de Três Lagoas realizaram um protesto em frente à Câmara de Vereadores. Esses servidores são contra a reforma da Previdência do município, um projeto de lei que foi encaminhado ontem em regime de urgência. E mesmo com esse protesto, os vereadores aprovaram, né? A Câmara de Vereadores acabou aprovando esse projeto que o Executivo encaminhou para o Legislativo. Vamos ouvir um pouco a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sinted, e também o Antônio Carlos Modesto, falando desse protesto que eles realizaram ontem e quais são as principais reclamações deles. Nós estamos hoje aqui em frente à Câmara Municipal, o Sinted e o SSPM, para fazer uma mobilização contra os três projetos que entraram ontem. Um projeto trata da reforma da Previdência, onde a gente vai ter aumento na alíquota da Previdência para o ano que vem, sai de 11% para 14%. A gente tem as regras de transição que são duras para aqueles que ingressaram no serviço público lá atrás. E temos ainda algumas outras questões que nós queríamos discutir junto à administração. Entendemos que esse não é o momento, a toque de caixa, isso é um presente de grego para os servidores públicos, tanto da educação quanto da administração, que já sofreram tanto durante esse ano de pandemia. Além do projeto da reforma da Previdência, nós temos também o projeto da gestão democrática, o fim da eleição direta para diretores de ensino nas nossas unidades de ensino de Três Lagoas. Sem dizer, Ana Cristina, que essa eleição é uma eleição de quase quatro décadas. Então, eles estão decretando a inconstitucionalidade, sem que a inconstitucionalidade, na verdade, tenha sido decretada pelo judiciário no TJ, porque nós temos uma ação no TJ. Nós entendemos que esse regime de urgência é uma traição com as categorias que trabalharam arduamente e incessantemente durante esse ano de pandemia para atender a população e, após a eleição, mandar esse projeto assim a toque de caixa. Nós tentamos fazer articulação ontem com a administração municipal para tentar tirar esse projeto em regime de urgência, mas nós não conseguimos, protocolamos ofício, fizemos tudo o que tinha que ser feito. Infelizmente, nós não fomos ouvidos. Vamos conversar agora com o Carlos Modesto, que é o presidente do Sindicato dos Servidores, do Administrativo Modesto. E como que vocês analisam esse projeto que foi enviado para a Câmara? Ana Cristina e aqueles que nos assistem, eu quero endossar todas as palavras da presidente do Sinted, a Maria Diogo, e acrescentar que em 2 de julho nós encaminhamos um ofício ao prefeito Ângelo Guerreiro no momento em que ficamos sabendo que haveria uma assessoria jurídica para produzir uma minuta de três projetos de lei que tratavam da reforma da Previdência em âmbito municipal. Apesar do nosso ofício solicitando que nos dessem a oportunidade de debater o conteúdo desta minuta assim que ficasse pronta pela assessoria jurídica, então contratada, nós não obtivemos nenhuma resposta por parte do Executivo Municipal. E ao longo de todo esse tempo, de julho até agora, nós insistimos que nos colocassem a par do que estava acontecendo. E não obtivemos resposta. E fomos surpreendidos no dia de ontem com a entrada em pauta desses três projetos de lei, que dois deles a gente entende até que podem ser aprovados, que é um que trata da modificação da lei orgânica do município e outro que é uma lei complementar que vai ajustar as regras do Três Lagoas Previdência com a Emenda Constitucional 103-2019. Mas o PL 128-2020, que trata das alterações profundas da lei 2808 e 2809 do Três Lagoas Previdência, do nosso regime próprio, este pode e deve ser discutido e debatido com os servidores porque trata das regras de aposentadoria, das alíquotas, das regras de transição principalmente e isso não foi debatido conosco. Por isso que a gente tentou conversar com o prefeito municipal, com os secretários, não fomos felizes, só quem nos recebeu foi o chefe de gabinete. E estamos aqui fazendo um apelo nesse momento para que o líder do prefeito, o vereador Realino, retire o projeto de lei 128 de votação. Fazemos um apelo ao prefeito municipal que envie essa notícia para o seu líder e se for o caso desse projeto entrar, que os vereadores possam votar não ao projeto de lei 128 e deem oportunidade aos servidores de discussão. Eles não estão votando a aposentadoria deles, estão votando a aposentadoria dos servidores. Então ouçam os servidores, é isso que a gente quer.